Vem comprar seu retrátil na Plenitude em 12 vezes, sem juros. Esse é o nosso Ravena, retrátil sem caixa, que vai deixar o seu ambiente muito mais confortável. E ele ainda vira uma super cama pra você aproveitar. E Plenitude tem tecnologia de pegada de mão exclusiva, ou seja, você não vai sofrer na hora de abrir ou fechar o seu retrátil. Além disso, fechou, travou, ele não abre mais. Tudo isso por R$ 3,6 mil e a gente parcela em 12 vezes, sem juros. E se for pagar à vista, tem mais desconto. Corre pra Plenitude Design.